Olá queridos, hoje vamos nos unir em uma poderosa oração de proteção contra os inimigos visíveis e invisíveis que enfrentamos em nosso dia a dia. Prepare-se para sentir a presença de Deus e receber sua proteção divina ao longo de cada momento do seu dia. Não esqueça de comentar amém e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares para espalhar a palavra de Deus. Vamos começar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Jesus Cristo, protege-me e defende-me com o poder de Tua divina graça e me cubra com o sagrado e divino manto, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, enquanto enfrento os desafios do meu dia. Deus, com Sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra a maldade e perseguição de meus inimigos visíveis e especialmente dos inimigos invisíveis. Que o Divino Espírito Santo esteja sobre mim com Sua proteção, defendendo-me com Vossa força e Vossa grandeza do poder de meus inimigos carnais e espirituais e de todas as suas más influências. Espírito Santo, que é todo bondade, olhe por eles e toque os seus corações para que saiam da vida de erro e aprendam que só existe um caminho, que é Jesus. Se esta oração está tocando seu coração, comente abaixo ou acredito na proteção divina e compartilhe este vídeo com aqueles que você ama, que possam mudar seus corações e encontrar paz, que parem de maquinar e tramar contra todo e qualquer filho de Deus, pois não encontrarão êxito. Que eles enzerguem a luz e saiam do mau caminho para terem descanso, que fiquem humildes e obedientes a vós, sem se atreverem a ter um olhar sequer que possa me prejudicar. Senhor, você é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me afiude, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. E eu não peço o mal, não me alegro com o mal, pois eu não sou do mal, eu não sou como eles. Por isso, não posso agir como eles. Peço ao Espírito Santo que me fortaleça, me proteja e me guarde. Que eu tenha a luz do Espírito Santo, esteja lavado e limpo no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você sente a presença do Espírito Santo em sua vida, deixe um comentário e compartilhe suas bênçãos com a nossa comunidade. Sua participação é muito importante para nós. Assim seja com o poder de Deus, em nome de Jesus e do Divino Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos refletir sobre o Salmo 9, 1 e 4, que diz, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broqueiro. Este versículo nos lembra que, sou da proteção de Deus, estamos seguros e guardados. Ele é nosso refúgio em tempos de tribulação, e sua verdade é nosso escudo contra todas as adversidades. Obrigado por participar desta oração abençoada, que você tem um dia protegido e cheio de bênçãos. Não se esqueça de deixar seu comentário, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para mais orações e reflexões diárias. Que Deus abençoe cada passo seu.